Olá, você tem curiosidade sobre a área de informática, mas não sabe muito bem o que esse profissional técnico faz? Se liga aqui! O técnico em informática opera, programa e interliga sistemas. Faz montagem, instalação, administração e manutenção de hardware e software. Dá suporte técnico a usuários de computadores, instala e realiza diagnóstico em redes, corrigindo falhas. Utiliza ambiente de desenvolvimento de sistemas em web e banco de dados, além de participar da construção de sistemas de apoio gerencial e produtivo. Esse profissional pode atuar tanto em instituições públicas, quanto em empresas e instituições não governamentais. No IFIBA, a formação integrada ao ensino médio tem duração mínima de 4 anos, enquanto a subsequente de 2 anos. Conheça os nossos cursos e escolha o seu. Vem ser IFIBA! Vem ser IFIBA! Vem ser IFIBA!